Fala galera, aqui quem fala é o de vidro, trazendo mais um vídeo de Warface News pra vocês galera E dessa vez vou falar sobre skin de armas Pra quem não sabe galera, a Crytek anunciou um pacote de skins chamada Pre Open Cup Seriam umas skins pras armas M16A3 de Fuzileiro, A6-12, o Machado Tático A Sig Sauer, a Escarelli PDW e a... pra AX-311-11 Esses vídeos aí foram retirados do canal Mr. Fox e essas skins seriam de cash Lá no Russo e provavelmente aqui no BR também, óbvio né véi Será de cash E eu quero falar galera, sobre as skins Santa Muerte Essa aí que tá aparecendo na Barret M98B Seriam as skins que chegariam em algumas armas de GP A única arma que não é de GP é essa Barret aí, Bolt Que é aqui no BR O resto ela chegaria na Asval, na Ultas-12 Na... na Beretta Storm de Engenheiro E na pistolinha alugável de GP Que é a M1911A1 E... pra quem não sabe velho É... nada que eu tô falando aqui é certeza tá É apenas uma suposição Pra quem não sabe esse Fox ele mexe com o Crying Gene E... e... mano... O cara é pica O cara é foda mesmo velho E também velho É... eu navegando pelo site aqui do Russo Eu... eu achei essa arma aí E eu achei também a... Uma skin rosinha velho Que seria pras mesmas armas que você veria as skins Santa Muerte Então eu não tenho certeza velho Tudo que eu tô falando aqui pode ser verdade ou não galera Eu vou tá deixando a imagem aí pra você ver as skins rosinha do que eu tô falando E é isso aí galera É... dá uma passadinha no canal do Fox lá Quem quiser conhecer mais o canal dele É... é isso aí galera Vou ficando por aqui Assim que eu tiver mais novidades eu trago pra vocês Se não é inscrito no canal se inscreva Deixa o seu like aí pra ajudar e divulgar o canal do Dividrim É nóis clã Abração e fui!